Fala um pouco pra vocês galera, estamos hoje com mais um capítulo de Modern Combat 5 com Manor Dep 0 galera E aqui vamos fazer um desafiozinho Ó ele falando aí já, aquela voz caliente Vamos lá, ele tá chegando aqui galera, não vai ser um desafio comum Como vocês podem acompanhar em outros jogos aí de Modern Combat 5 Estamos aqui no modo VIP, só eu e ele em uma sala, só nós dois juntinhos Vamos ali no cantinho, delícia E aí vai ser o Corredor da Morte galera, tem esse canto aqui Pera aí, não valeu não, não começou não Não, eu sei, eu sei, eu sei Tem esse caixote aqui galera, vocês estão vendo aqui Que vai ser a divisória do mapa E ele não pode passar aqui também, no máximo ficar aqui nesse cantinho, no máximo, certo? Ele pode esconder nesse caixote aqui, naquele ali, tá aí fazendo agachamento Tem uma olhando as pernas, vai precisar correr sim E essa caixa aqui, e eu posso me esconder ali Se eu matar ele, eu vou pro outro lado e ele vem pra esse lado pra ficar por igual, beleza? Só que a gente vai ter que matar como? Com as granadas galera E vai ter que usar a estratégia, né? Ele tem três, eu tenho três Ele tá usando o mesmo capacete que eu praticamente Que é aquele que dá um metro de ganho de granada, né mano? De alcance De alcance E cada um escolhe sua pistola Se as granadas acabarem e não conseguirem matar, aí a gente ralfa De pistola mesmo, beleza? De pistola Só que também ele não vai poder passar nessas caixas aqui pra matar na pistola Vai ser ralfando É, pode ser só aqui, ó Só no máximo Daqui pra trás É Aí, vamos lá, começa a pinbarra estourou O pinico da velha voou Pode começar o queimado aqui Vamos lá, a ração de estratégia Gol, 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 gol Vai Tá fácil, você já tá indo lá pra trás, ó Vai, atire Vai, manda outra aqui Come on Um porra, matou mesmo, velho Eu pensei que me matava Ele não tava nem vermelho aqui ainda, velho Pô, já vou pra lá Aí, galera É Agora eu vou ter que matar ele pra restaurar Ei, essas são minhas redes sociais Caso queira me conhecer melhor Elas estarão aqui na descrição, ok? Tem que matar ele pra poder pegar a arma aqui, né? Que passa Tô esperando Vai ser útil Tá bom, já vou Aí, tá passando pro outro lado E aí, tá um a zero pra ele Esquece esse 5x5 aí dentro da tela É Beleza, vamos lá Vamos começar Tá valendo Toma Te peguei Ah, dois, velho Dois a um Dois a um Agora ele ganhou Pro lado de cá Caramba, mano Era pra eu correr Nada que tu pintar Ah, mano Quem acerta primeiro não pode parar não, velho É, então Se parar Se parar é porque vai ter que Ô, caramba Se acertou certinho, velho Meu Deus do céu, Berg Ai, caramba Se lascou, se lascou, mano Eita Mira ruim Ah, não, ah, não Ah, não Viado, velho Tava com a mira pra baixo ainda Não levantei rápido Ela, velho Ai, caramba Corre aqui pra me matar Vai, tô indo aí já Caramba Ô, viado Agora eu sou do outro lado Já tô chegando aí Porra, vacilei, velho E disso, meu Depois dá pra gente fazer com mais cabeça, né, Weather Pra deixar o negócio mais explosivo Ô, com certeza Vem cá, linda Vem cá Sabe trivelar a granada? Atirei Sei sim Ó, então toma essa trivela Deixa os tiros aí Deixa os tiros aí E agora? E agora? Vagabundo Vá, pode se esconder aí, cachorro Ah, meu Não acredito, cara Deixa eu correr pra te matar Olha eu aqui de novo Tá gostando do vídeo? Que tá inscrevendo no canal pra acompanhar novas postagens É fácil Clica ali no botão É rapidinho Não custa nada Clica Tá bom Já vou Vai na barra, né, Sabado? Não tem que saber de conversa não Beleza Meu lado aqui Meu lado favorito Seu lado favorito porque Tem a cabaninha, né É, a cabaninha, claro Mas a cabaninha nem protege muito, velho Bem pouco É uma coisa Ô, já tá aí, né, safado? Caralho, o que é isso? As granadas Ah, eu tô entendendo a sua manha Mas se lascou Mas se lascou Eu vou chegar aqui, ó Pera aí Caralho, vacilei Ah, mas não vai Ah Pupa, que pariu, mano Aê Não, eu tô entendendo, velho Acertei, mata, velho Eu consigo levantar logo Só te cerrar teu tiro Ui, que safadeza Ah, velho Eu queria estar com o facecam agora Você não viu a minha cara, mano Você é doido Vai, mata Tem que te matar, né? É 3x3, né? Agora eu vou pro ladinho aqui Ah, da cabana Mano, eu fiquei ali atrás Mirei pro altão Taquei duas Pegou certinho Não, mas eu já tô ligado Se você não sacou o que você fez Eu já saquei agora Vamos lá Ah, tá, ó Moveu Moveu 4x3, hein? Eita, mano Beleza Que ele matar agora Ô, você que vai matar 4x3, vamos lá E até o tempo acabava Aê, acerta Caramba, eu quis dar headshot Eu não consegui Vamos lá Agora a cabaninha é minha Cabaninha é minha Não Pronto, valeu agora Beleza Ah, eu me lasquei, mano Ah, eu que me lasquei Você tá sem granada? Tem granada ainda Ah, eu matei Não, eu troquei Eu passei pra habilidade Sem querer, mano Ah 4x4 Então você deu sorte, mano Que você fosse a probabilidade De ir correndo pra frente Eu não podia atirar mais Tem que atirar você, né? 4x4, vamos lá Nossa Eu que vou atirar em você Eu que vou atirar em você Mano, você ganhou Sou eu que atiro Quer, quer virar onda? Ah é, puta Eu sou muito burro Eu esqueci Tá 4x4, mano Entendeu você? Mata, mata, mata aí Que dá tempo do desempate, hein? Vai ser praticamente o desempate Beleza A cabaninha é sua agora Tô ligado que você vai querer usar a minha técnica E é E é E é E é Eu ia tentar coisas diferenciadas Caralho Ih, cuzão Morreu Morreu Valeceu, mano Valeceu Valeceu Filha da mão, mano Foi eu te pegar na pistola Falei de raiva Vem na pistola Ah, mano, 9 segundos Não, mano Fica 4, cuzão Vai Mano, eu tava com a faca e o queijo pra te matar, maluco Cê ficou panchando do outro lado, pai Puta, que merda Mano, velho Eu pensei que ia morrer Vai mais uma, beleza Continua Ô, cachorro Lá Mano, eu vou trivelar essa daqui, ó Vai acabar com sua chance Acabou Ufa, puta que pariu Corre, mano Corre, berg Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Se fudeu Agora é na hora do Ralph Vamos ver agora Agora é faroeste, ó Eita, puta que pariu Desce, maluco Ah, de novo Sai, caralho Meu Deus Meu Deus Maluco, cê tá ralfado, moleque Tá muito ralfado Ah, cê mano Vamos, Ratog Vamos lá, vamos lá É agora ou nunca, é agora ou nunca, vai Pô, cê espera que eu vou passar por aqui, né Ah, cê Pode puxar pra, pode puxar uma PR, não Puxa aí a PR, né Puxa a red aqui Ah, moleque Não, tá do seu pé, mano Tô atirando do seu pé Olha Ah, acertou, mano Cinca a quatro Toma Então é isso, pessoal Se vocês gostaram Vamos lá no canal do Welder Se inscrevam O moleque manda muito bem E nós somos parceiros de longa data Sempre estamos fazendo projetos juntos Participo bastante de livestream com ele No canal dele Então O link ficará na descrição Vão lá, se inscrevam E tamo junto Amanhã tem vídeo novo É Junto com o Welder E de uma forma diferente Da apresentada hoje Mas também muito bacana Fiquem atentos no canal dele Tamo junto Valeu Falou Fui 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 Acabo Fui Fui Fui